E aí de chevette trava? Trava. Mas é muito ruim, tem que me pendurar no freio pro carro travar. Fala pessoal, tô aqui de volta com outro vídeo e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre freios. Quem nunca ouviu a frase, quando faz um upgrade de freios, é obrigatoriamente você tem que trocar o hidrovácuo e o cilindro mestre. Será mesmo? Então, hoje a gente vai bater um papo pra ver quando é interessante você trocar o hidrovácuo, como ele funciona, assim como o cilindro mestre. Quando que é necessário você trocar? Vamos bater um papo sobre isso. Vamos lá. Começar pelo hidrovácuo que é mais fácil. Então, pra que que serve o hidrovácuo? Basicamente, de forma bem resumida, é o seguinte. Ele é um multiplicador de força. Quando você aplica a força do seu pé no pedal do freio, você tá aplicando a força nesta hastezinha aqui pra dentro e ele tem a função de multiplicar essa força que você tá aplicando nos freios pra quê? Pra que ele faça o acionamento do freio de uma forma mais rápida, sem que você precise fazer muita força no pedal. Sem que você fique malhando o pé nos pedais do freio. Pois é, então você deve estar pensando agora que sempre vai ser interessante você trocar o hidrovácuo quando você faz um upgrade do freio, pra um hidrovácuo ser mais sensível, né? Aquele freiozinho que você segura de levinho e o carro já tá travando, segurando as rodas. Não, tem os pontos negativos também, né? Nem sempre é muito interessante você ter um freio muito sensível. É legal pra você andar com conforto, andar com o carro devagarinho e tudo mais, mas pro uso mais esportivo, é bom que o freio não seja tão sensível assim. Em alguns casos, algumas categorias, gente, né? Era comum até, inclusive, te retirar o hidrovácuo, pra quê? Pra o piloto ter a obrigação de dar a sapatada dele, pra conseguir controlar melhor a dosada do freio que ele tá dando. Então, se você tiver um freio menos sensível pra uso esportivo, é melhor, pelo menos na minha opinião. Porque quando você tiver uma freada mais brusca, uma situação mais arde-córica, né? Tentando fazer tempo, alguma coisa parecida, você vai tentar exigir o máximo dos freios sem travar a roda, no caso, sem ajuda eletrônica, ABS e tudo mais. Então, se for um freio menos sensível, você tem uma facilidade maior de controlar a frenagem do carro do que com um freio mais sensível, que qualquer toquezinho ali, ele já tá dando uma resposta mais forte no freio e vai travar mais facilmente. E já que a gente falou agora, que ele trabalha em conjunto com o silvido mestre, vamos falar do silvido mestre. Qual a recomendação? Ah, quando você vai fazer o upgrade freio, você trocar o silvido mestre. Nem sempre. Quais as diferenças? Você vai ter o silvido mestre com maior vazão e com menor vazão. Por exemplo, o silvido mestre que eu poderia botar aqui no Chevette, esse aqui vai pro Chevette aqui atrás. Do Corsa. Ele tem os dutos internos aqui, o tamanho de pistão aqui dentro, de uns 20 milímetros. E esse aqui já é um pouquinho maior. Esse aqui é de 22 milímetros. Então, ou seja, quando ele começar a empurrar aqui o pistão aqui dentro, pelo pistão ser maior, ele, cada pouquinho que ele se mexe, ele empurra mais fluido para os freios. Então, ou seja, os freios vão receber uma carga maior de pressão hidráulico com menos movimento do freio. Entendeu? Então, ou seja, Se eu fiz a pegareja dos meus freios e o freio ficou baixo, ficou com um percurso longo para começar a frear, ele é o culpado. Por quê? Porque ele está tendo que deslocar muito fluido hidráulico para os outros cilindros para conseguir acionar a frenagem. Aí você tem que botar um de maior vazão, para quê? Para que você acione menos o silvido do mestre e ele empurre mais fluido com menos acionamento e consiga frear mais com menos curso de pedal. Entendeu? Quando que é legal você trocar isso aqui? Depende muito. Depende do sistema original do seu carro e depende do freio que você está colocando. Vamos dar exemplos aqui no próprio canal mesmo. A Cristine, o Passat Turbo que tem aqui, que está um tempo parado, aliás. O freio original do Passat são discos sólidos na frente e tambor atrás. Eu peguei o carro assim. Na frente, depois, eu botei os maiores freios da Volkswagen, com disco ventilado, inclusive pastilha de cerâmica e tudo mais, de praxe. E atrás, o kit de freio a disco. Cara, eu não troquei nada. O freio ficou perfeito. Ficou o carro parando para que eu fosse jogando uma âncora e com um curso muito legal. E há pouco tempo atrás, agora, a gente fez nos cortes. Nos cortes até aqui no canal, que também não está aqui. Eu tirei o freio original do escorte, que é o disco na frente e tambor atrás. Na frente, eu coloquei umas pinças bem maiores, na verdade, com disco ventilado. E na trás, eu coloquei o kit freio do Focus, disco de freio do Focus. O pedal ficou mais baixo. Por que ficou mais baixo? Porque as pinças dianteiras que eu coloquei, os pistões da pinça são muito maiores. A pinça é muito maior. Então, ou seja, ela precisou que deslocasse mais fluido hidráulico, fluido de freio, para fazer o acionamento dos freios. E com isso, deu uma diferença no curso do pedal. Mas não foi uma diferença absurda. O carro ficou com uma frenagem muito boa e eu consigo dosar muito bem a frenagem para evitar o travamento das rodas. Pronto, parei. Então, quando que eu recomendo você trocar isso aqui? Como o sistema do freio inteiro, a sensibilidade do freio toda, na verdade, o curso do pedal depende desse cara aqui, porque ele vai comandar todos os outros, eu recomendo você a fazer o seu upgrade do freio. Ah, pô, Milano, vou botar disco que tem dois pistões, três pistões, pinça? Tem dois, três pistões? Pô, vai dar muita diferença. Nem sempre, porque às vezes tem dois pistões, três pistões, mas a área dos pistões dá similar a uma pinça que tem um pistão, mas é um pistão gigante, como é no caso do Zetec. Então, eu recomendo a vocês fazer o seguinte, faz o upgrade todo dos freios, ver como o carro se comporta. Se você achar que o pedal ficou meio baixo para apertar o freio, você vai lá, procura um cilindro de maior vazão. Se você acha que o pedal deveria ser mais sensível, aí você procura um hidrováculo que te dê uma aplicação, uma multiplicação de força maior, para deixar o freio na sensibilidade que você quer. Beleza? Acho que é isso. E esses dois conjuntos aqui estão indo para o Chevette, o exemplo aqui do canal, porque desse vídeo aqui eu posso falar do Chevette. Eu estou botando um cilindro mexe com maior vazão, um hidrováculo com maior vazão, por quê? Porque o sistema original do Chevette já é muito ruim, e eu vou trocar as pinças, trocar um pouco o sistema, para deixar um pouco mais sensível, e com menos curso, porque todo mundo sabe que Chevette não tem freio. É muito ruim o sistema original, é por isso que estou fazendo isso tudo. Que é o que menos está tendo mudança aqui, não vou nem botar disco na traseira, pelo menos não pretendo até o momento, e na frente é só uma mudança de pinça. Eu estou trocando essa parte, para você ver como não é uma regra. Depende muito do sistema original do carro. Valeu pessoal, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho